Vamos reagir, hoje eles ficaram encantados com os streamers reagindo a power de estadeira Eita pega, daquele jeito meus amigos, sem massagem Sem massagem, esse vídeo eu quero ver meus amigos, espero que vocês gostem do vídeo Lembrando que as lives estão acontecendo 7 e meia da noite lá na Twitch O link tá aqui na descrição do vídeo e o canal de corte também tá super ativo, tá bom? Então, bora pro vídeo Bora Até os machos dão leite Meu pai, velho Pontei no pau, bem montado, ainda dá pra usar poderes, cê viu? Mano, cês tão ligado que o cara que traduziu esse jogo 100% é feio de sacanagem, né? É só você ver o fluido de pau Fluido extraído de paus, de alta viscosidade Pô, cê tá de sacanagem, brother? Ah, cara, aí me quebra, né? Vai se lascar Não se esquece de dar like e se inscrever no canal, beleza? Ah, olha os pau me olhando Uhum Mas que porra, velho Pedei meu primeiro pau, porra Vou capturar o outro, porra-se Ah Construir pau, deixa eu instruir meu pau Eu vou dar, eu vou acariciar meu pau Ah, não dá Devagar Nossa, bicho, esse é de bruto, hein? Que merda, cara Ah, aí é foda, bicho Se eu pudesse eu matar a mil Nightwing, pega eles lá, Nightwing Fora, caralho Caralho, que foda Nossa, isso daí é pra mim Nossa Nossa Talvez eu esteja meio forte já Putaria Meio? O bicho vazou o sarrafo Mais um tiro Tá, agora vai Quanta chance de capturar ele? 0.23 com a bola mega Perfeito Tudo que eu preciso Se ele capturar Nossa, zerou Caramba, que dano Vem, filho Vem aqui Como é que eu monto em você? Voltando fora daqui Não, não, não Como é que monta no pau? Eu boto o pau pra fora, ele corre, mano Ele pode de mim, cara Não, calma Hoje a gente vai conseguir Montar num pau, mano Tranquilamente Não sou mais eu, hein Bola de fogo Ai, errei Ai, tem como montar mesmo Realmente Nossa Faz morrer Nossa, porra Só escolher errado, velho Errei, errei Errei Não fala comigo, chat Corrido de pau Extraído de pau De alta viscosidade Mano, sério Não dá Sério, foi muito Mano, não dá Que lasso O pior é depois que você já leu, né É, então Ai, não tem como tirar a maldade Já era O que é que você já lê? Mano, ela tem um coração na frase Trabalhando a chã Ai, não, amigo Que pau é esse? Isso é um pau de respeito Tá louco, velho Tá louco, velho Vocês estão ligados que o cara que traduziu esse jogo 100% é feito de sacanagem, né? Tem, sim É só você ver o fluido de pau Fluido extraído de paus De alta viscosidade Você tá de sacanagem, brother? A pessoa trollou todo mundo, velho Acho que ele falou É meu, é meu Isso vai dar bom, hein? Vai, não De novo Que pauzinho atrevido, velho Ele matou meu gato É pau, não tem mais esfera de pau, chefe, socorro Já tudo é errado Rapaziada, acabei criando uma listinha de produtos que você achava que não precisava Mas você precisava sempre Eu comecei com coisas do meu setup Tipo esse mousepad gigante, bonito pra caralho E depois eu peguei o tecladinho mecânico Nossa, eu não achava nenhum tipo igual esse No Brasil Switch marrom Troca o switch, troca a porra toda E pra jogar Eu uso esse controle aqui É o 8-bit 2 Mas esse aqui tem fio pra desgraça, mano Então eu recomendo pra vocês esse aqui Que não tem fio Ele é muito mais barato E ele é melhor, né? Agora, esse fone aqui que eu comprei pra treinar Mano, foi um dos melhores que eu já comprei Grave insano Cancelamento de ruído Você não ouve porra nenhuma que tá por fora Mas tirando esses itens do meu setup Eu selecionei alguns Que você realmente vai querer Como essa porra aqui O bagulho tira a tecla Limpa teclado Limpa fone Limpa celular Se moscar essa porra Limpa até sua bunda Mas se você quer uma limpeza mais profunda No PC, no carro, na cadeira Tome esse aspirador portátil então E por último Pro verão mesmo Que tá pegando o bicho Olha esse umidificador Ventilador Air-condicionado Se quiser umidificar Bota água Se quiser que gele mais Bota gelo Bota o ventilador no talo Ih, é comprando uns dois Desses eu resolvi São abaixo de 50 dólares Pra ninguém ter problema Com o imposto abusivo Beleza? Todos os links Bem montada Ainda dá pra usar poderes Cê viu? Então ele é? É Armadilha de lá Se captura paus Que passarem pelo local Salsando contra pessoas Ou paus pequenos Meu pai, mano Você ainda tem que ler tudo isso Toma cuidado, velho Para não cair nessa armadilha Um cara ali? Mais uma pessoa refugiada Faz tempo que não vejo alguém Que não cheira a pau Ai, querido Cara, é meu perfume amadeirado É meu perfume amadeirado, mano Foi uma puta que pariu Tá louco, velho Mano, esse jogo Mano Todo mundo que veio comigo Já partiu dessa pra melhor Todos tiveram a vida roubada Por paus ferozes É foda Pau feroz Acaba com a vida mesmo Ai, caraca É isso aqui? What the fuck? Oh, shit Nossa, cara Desceu no saber Nossa, explodi Ele morreu Caralho, ele morre, filho Não me diga Olha o que tu faz com ele Mano, eu não sabia Que ele ia morrer, mano Porra Eu acho que ele tá falando Não, não Vocês tão fazendo merda Não choque esse ovo Não choque esse ovo O bom que dá pra jogar online, né, velho Ele vai perder pro Valigno, cara Ele vai perder pro Valigno Ovo Negro Imenso Nossa, vai sair um pau negro imenso, mano Meu Deus do céu Tamo fudido Tá louco Ai, eu tô muito pesado Cara, que que eu dropo, mano? Ruído de pau Hum Ainda faz tempo que não vejo alguém que não cheira pau Quem traduziu isso daqui é muito troll É muito troll Quem traduziu isso daqui é um filho da p*** Porque eu tenho certeza que o cara vai existir propósito Eu tenho certeza Eu também tô com quase certeza Acho que ele falou Vou ferrar todo mundo, velho Nossa Nossa Level 31 Por favor, não Volta, volta Trisaitama Tá louco, velho Igualzinho, velho Opa Peguei de primeiro Pão brilhante Boa Como será que acaricia esse? E? X? 4 Acariciar Vamos Vou te fazer relaxar Tá beijando Ixi Não Me lambi Tipo, pra que eu me tá sentindo? Jesus Vem, filho Deixa eu não sapo, né, velho Até onde a gente viu algumas gameplays Era que a gente viu um gameplay rápido É Realmente o início, né, amor? É Nossa, porra, mano Os paus evoluem? Não, eles não evoluem Nossa, mas é bacona Nossa, velho Você tem um pau e você quer deixar o seu pau mais poderoso Você captura outros paus igual ao pau que você quer deixar poderoso E aí você mata esses paus pra pegar a força deles e colocar naquele pau Caraca Nossa Bem louco Anota, anota Anotado Porra Ah Que sacanagem Tem que capturar Nossa, cagada, hein Tem que capturar, não A pega Ai, que pau bonitinho, velho É porrada no pau Caralho Esse pau é pica, tá? É verdade Meu Deus Yeah Fluido de pau Tá ali, mano Taman da casinha já Nossa, essa daí Nossa, essa daí As delas produzem leite como uma torneira produz água Até os machos dão leite Boas harinas é o nome da marca Meu Deus Agora que eu fui voltar pra terra Agora que eu voltei pra terra Você fez eu voltar pra terra agora Tá Me perdi Quanto da merda, mano Você atacado por um pau gigantesco e assustador Voltei pra terra, mano Que tradução é essa? Que tradução é essa, velho? Que tradução é essa? Eu tinha uma teta, cara Eu não tinha percebido Que porra é essa, irmão? Mano, se a menina pau pede Como é que eu vou pegar o pau só no teu bola, cara? Ah, esse cara só vende pau, né? Mas ele vende uns pau interessantes, hein, mano? Olha esse pau, que foda Olha esse daqui também, o bigarde Pô, ele vende uns pau diferenciado, mano Eu gostei desse bigarde, desse lunares Eu não sabia Quais são os seus paus? Cara, não tem nenhum fixo ainda Que eu tô falando Caralho, esse daqui vai ser meu pau pra sempre, tá ligado? Eu tô trocando os paus e tal Experimentando, vendo qual pau é melhor Até eu decidir Qual que vai ser o meu pau mesmo Vamos, já acabou? 68, ele tá tirando muito pouco, galera Vamos botar o Ignis de novo Pelo menos aquele bloco Nossa, que foda Nossa, depois fica A outra é de... Ah, não Ah, acabou Nossa, mano Que vídeo bom do caramba Tá louco, mano Nossa senhora Meus amigos, não dá, velho Porque Não dá, gente Esse jogo é sensacional, mano É cada frase aí que você vai ler Que, pelo amor de Deus, né, velho Tudo tem um duplo sentido O duplo sentido tá espalhado Em todos os lugares desse jogo Velho, eu acho que o pessoal falou o quê? Vou criar aquele marketing Porque, ó Todo ano O ano passado foi o quê? O Level Up e Geladeira Safada? É, o Level Up e Geladeira Safada? É, acho que sim Então, esses dois E agora esse ano já começou logo com esse daí, mano Jogos engraçados, gente, que tá falando, né? Viral também Tipo, que fica na cabeça das pessoas Sim, verdade Mas muito bom esse jogo Gostei, viu? O vídeo também tá muito engraçado É muito legal ver o povo jogando Nossa, mano Porque ninguém aguenta quando rir Quando lê pau, gente Todo mundo dá risada Ou, tipo... E toda hora você tem que falar, né? E toda hora Porque tá em todo lugar, exatamente Nossa, as frases do jogo também Que você vai ler dos personagens Sempre tem alguma coisa também Aquela lá do coração Eu não tinha visto ainda Nossa, do coração, é Você tá doido, velho E, velho É que a gente viu umas gameplay Que, tipo assim Era bem do começo Mas os caras colocando eles Dentro das ARMY Pra atirar também É, eu não tinha visto isso ainda Ah, ficou topo Comenta se você jogou Se você gostou aí De pegar no pau E a gente se vê no próximo vídeo Tchau